Olá, bem-vindos a mais um bloco de Português para o primeiro ano. Eu sou a professora Isa e tenho vindo a acompanhar-te. Ora, eu ia perguntar-te como estás, mas estou a ver imensos sorrisos desse lado. O que quer dizer que estás bem. Ou pelo menos, se não estás, estás a tentar e estás feliz. Ora, isso é sempre muito bom. Bom, como vês, se houvesse um desafio para ver se podias fazer alguém sorrir, ganharias sempre porque eu começo logo a sorrir de saber que te tenho desse lado. Então, digam-me, prontos para começar? Estão? Então, ora, hoje vamos trabalhar o conto do Coelhinho Branco. É provável que a versão que vamos trabalhar hoje, vocês ainda não a tenham ouvido ou já tenham ouvido esta história de outras maneiras. É isso mesmo, um conto é uma história que vai passando oralmente de geração em geração. E a voz, para pais, para netos, etc. E vamos trabalhar Coelhinho, a consoante C. É verdade, consoante C, que nós já vimos que tem o som que... Alguém esteve muito atento nos jogos que temos feito. Já percebi. Pois, olhem, mas hoje não vamos iniciar com o jogo. Vamos mesmo iniciar com o conto do nosso Coelhinho Branco. E vamos fazer mais o quê? Vamos ler e escrever com as vogais que já trabalhámos e as consoantes. Todas elas às quais vamos acrescentar a consoante C, que tem, digam-me aí de casa, o som que... E vamos ler e interpretar o Coelhinho Branco. Ora, tenho aqui oralidade, leitura e escrita, iniciação à educação literária e gramática. Ora, estas são aqui que nós costumamos mobilizar as nossas aprendizagens essenciais. Os nossos jovens já a saber o que são as aprendizagens essenciais. Então, já sabem, podem sempre transmiti-las e explicar aos nossos adultos, aos adultos jovens que nos seguem, o que são. Pode ser, mas que grandes crescidos. E agora, para começarmos, já sabemos o que vamos trabalhar. Então, e o que precisamos para conseguir fazê-lo? O nosso material, claro. Mesas ou superfícies de trabalho arrumadas, sem o quê? Sons a distrair-nos. Correto, muito bem. E então precisamos do nosso lápis muito bem afiado, precisamos da nossa borracha, da nossa afia, caso seja necessário afiarmos o nosso lápis, porque os lápis não são mágicos, mas mesmo os lápis mágicos, era provável que às vezes se gaste o bico ou ele parta e a folha ou caderno, sempre devidamente arrumados e organizados, nada, danar, tudo para aí à solta. Pode ser? Eu sabia que podia contar contigo. Então vamos iniciar. Vamos iniciar a audição do Coelhinho Branco. Vou pedir-te, claro, que, como sempre, quando ouvimos uma história, devemos ter o quê? Silêncio à nossa volta, estar com muita atenção e tentar não nos distrairmos. Pode ser? Eu bem me parecia que quando estivemos a confirmar o material, tu já estavas a cumprir todas estas regras e ainda nem sabias que te ia relembrar. Então vamos começar. Ora, temos aqui a capa do nosso livro, do conto do Coelhinho Branco. Ora, e na capa nós não temos só o Coelhinho? Pois não. Pois eu também acho que não. Temos ali uma outra personagem, um outro animal. A mim parece-me uma cabra. E a vocês também? Ora, temos ali também o nome da coleção de onde faz parte esta história, que é a coleção Ver e Ler. E temos ali o nome do autor, que é o António Torrado, e da pessoa que ilustrou, ou seja, quem fez as imagens, quem desenhou as imagens do nosso livro, que é a Tânia Clímaco. Ora, temos também a editora, só regra. Agora vamos saber um bocadinho sobre o António Torrado. E António Torrado quem foi? É verdade, é o autor do nosso livro. Então, o António Torrado nasceu em Lisboa, em 1939, mas com raízes familiares, na beira baixa, o que quer dizer que a sua família não vive toda, não era toda da zona de Lisboa. Foi jornalista, editor, produtor, produtor principal e chefe do Departamento de Programas Infantil da RTP. A sua bibliografia, bibliografia o quê? A lista de todos os livros que ele já escreveu e publicou, registra atualmente mais de 120 títulos. Uau! Já escreveu mesmo muito! E sobressai a produção literária para crianças. O que é que isto quer dizer? quer dizer que ele escreve mais para a maior parte destes livros, destes 120 livros que ele já escreveu e publicou, são, na sua grande maioria, para crianças. Ou seja, para jovens como tu. Agora, novamente a capa. Será que eu me enganei? Já vimos a capa uma vez, porquê é que será que eu coloquei a capa ali de novo? Eu vou-vos explicar porquê. Se nós prestarmos muito bem atenção à capa dos livros, podemos ter algumas pistas do que se vai passar na nossa história. Ou pode até ajudar-nos a ter algumas ideias para sabermos de que se tratará a história. No caso, o nosso conto do coelhinho branco. Ora, olhando com atenção, nós vemos ali um coelhinho que tem uma chave e temos uma cabra. Eu acho que é uma cabra. Vocês têm outras hipóteses? Então, pronto. Vamos ficar. Eu vou guardar a minha ideia, vocês vão guardar a vossa. Pode ser que lhe está a quê? A tentar tirar a chave. Se ela não está a pedir, está a tirar, está a fazer uma coisa, não me parece que seja uma coisa bonita, pois não, mexer nas coisas dos outros. Ora, então vamos ver. Quantas personagens é que nós vimos na capa do nosso livro? Quantas? Ora, eu encontro duas. Então, e quais são? Quais são estas personagens? São? O coelhinho, que no caso é branco, e temos ali a nossa cabra. Pronto. Eu digo cabra, já percebi que aí de casa alguns de vocês têm outras hipóteses. Ora, o que sabes sobre estas personagens? Olhando para ali, o que podemos saber sobre estas personagens? Ora, por exemplo, o coelhinho, nós já sabemos o quê? Que tem o corpo coberto de pelo, gosta de vegetais e de cenouras. Então, e a cabra? A cabra também tem o corpo coberto de pelos. Ora, estão ali na sua cabeça, tem ali umas hastes. E o que é que será que ela gosta de comer? Também gosta de comer o quê? Pode gostar de comer de cenouras, eu não sei. E, se calhar, relva, ervas, e tem mais coisas. O que é que vocês acham? Acham que ela será, assim, um bocadinho malandreca? Só de olharmos para ali, olhem, eu acho que ela é um bocadinho malandreca. Sabem porquê? Ela está a tirar o quê? A chave. Hum, eu acho que ela é um bocadinho malandreca. E o coelhinho, será? Não me parece. Ora, em que local, espaço, estão estas personagens? Eu não consigo perceber muito bem qual é a vossa ideia. Sim, será um espaço que tem relva, provavelmente que é uma mata, uma coisa assim do género. Ora, só de prestarmos atenção à capa, conseguimos responder a algumas destas questões. E agora que vamos ouvir a história, vamos tentar perceber se as nossas hipóteses, aquilo que nós pensámos, que tentámos perceber através da capa do nosso livro, se realmente, se são verdadeiras, ou seja, se vão passar na história ou não. Qualquer forma, as nossas hipóteses nunca estão incorretas. Porquê? Porque nós fazemos uma observação atenta e depois vamos só o quê? Confirmar. E vamos confirmar. Vamos ouvir a história do nosso coelhinho branco, que, no caso, vai ser narrada por mim. Espero que gostes, já sabes, sem distratores, muito atento, para que tudo corra bem. Então vá, vamos iniciar a nossa visualização. O Coelhinho Branco História contada por António Torrado Ilustração de Tânia Clímaco Era uma vez um coelho que saiu de casa para ir à horta buscar covos para fazer um caldinho. Quando o coelho voltou para o coelho, muito admirado, bateu à porta. — Quem é? — Perguntou de dentro uma voz de meter medo. — Sou eu, o coelho que foi à horta buscar covos para fazer um caldinho. Respondeu do outro lado da porta. — Eu sou a cabra cabrisco de salta em cima e te fazem três. — Ai, o coelhinho abalou dali e encontrou um boi. — Por onde vais, assim, correr, coelhinho branco? Perguntou o boi. Respondeu-lhe o coelhinho. — Estou numa grande aflição, amigo boi. Eu tinha ido à horta buscar covos para fazer um caldinho e, quando voltei para casa, encontrei lá a cabra cabrisco de salta em cima e me fazem três. Por favor, ajuda-me. Ajuda-me tu, que és grande. — Uh! — Eu não vou lá, que tenho medo. — Disse-lhe o boi. O coelhinho abalou dali e encontrou um cão. — Oh! Por onde vais, assim, a correr, coelhinho branco? Perguntou o cão. Respondeu-lhe o coelhinho branco. — Estou numa grande aflição, amigo cão. Eu tinha ido à horta buscar covos para fazer um caldinho e, quando voltei para casa, encontrei lá a cabra cabrisco de salta em cima e me fazem três. — Por favor, ajuda-me tu, que és forte. — Uh! — Uh! — Eu não vou lá, que tenho medo. O coelhinho continuou a correr e encontrou um galo. — Oh! — Por onde vais, assim, a correr, coelhinho branco? Perguntou o galo. Respondeu-lhe o coelhinho branco. — Estou numa grande aflição, amigo galo. Eu tinha ido à horta buscar covos para fazer um caldinho e, quando voltei para casa, encontrei lá a cabra cabrisco de salta em cima e me fazem três. — Por favor, ajuda-me tu, que és corajoso. — Uh! — Ui! Eu é que não vou lá, que tenho medo. Disse-lhe o galo. O coelhinho continuou a correr, muito assustado, e encontrou uma formiga. — Onde vais, assim, com tanta pressa? Perguntou-lhe a formiga. Respondeu-lhe o coelhinho branco. — Estou numa grande aflição, amiga formiga. Eu tinha ido à horta buscar covos para fazer um caldinho e, quando voltei para casa, encontrei lá a cabra cabrisco de salta em cima e me fazem três. Ninguém lá quer ir. — Mas eu vou e veremos como isso há de ser. Disse a formiga, toda decidida. E lá foram. Foram os dois e bateram à porta. Respondeu-lhes lá de dentro a cabra cabrês, numa voz de meter medo. — Aqui ninguém entra. Está cá a cabra cabrês, que vos salta em cima e vos fazem três. — E vai aqui a formiga rabiga, que te salta em cima e fura a barriga. Dito isto, a formiga entrou pelo buraco da fechadura e pôs-se a picar a cabra cabrês. — Ai! Ai! Tanta, tanta picadela ela levou que teve de fugir cá para fora. Então o boi, o cão e o galo também ganharam coragem. E correram atrás dela às marradas, às dentadas, às bicadas, até o coelhinho lhe deu um pontapé. Vitória, Vitória, acabou-se a história. É verdade. Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. E acabou-se com quê? Com os nossos amigos, todos à mesa a fazer uma celebração. Portanto, acabou bem a nossa história. E vamos rever que personagens nós encontramos no conto do coelhinho branco. O coelhinho branco e a cabra cabrês. Diga-me uma coisa, a cabra seria o quê? A vilã desta história, não é? Foi um bocadinho malvada. Entrou na casa do coelhinho e não o deixava depois entrar. Já viram? E estavam os dois onde? É verdade, estavam na capa do livro. Portanto, já viram? A nossa observação estava correta. Mas tínhamos mais personagens. Quais eram? Ajudem-me aí de casa. Ora, o boi, o cão e não havia mais personagens. Sim, claro que havia mais personagens. E eram o galo e a formiga. E digam-me uma coisa, de todas estas personagens que nós encontramos na história, já percebemos e vimos que a cabra cabrês era a vilã, tinha sido a marota, que fez ali uma maroteira com o nosso coelhinho branco. Então, e quem foi que salvou? Quem seria a heroína? Quem salvou a situação? Foi a formiga, a formiga rabiga. Ora, nós tínhamos um boi que era muito grande. Tínhamos um cão, que era valente. Tínhamos também um galo. Então, e a formiga, a mais pequenina de todas, foi quem conseguiu resolver a situação? É verdade, já viram? Foi valente. Não teve medo. Apesar do seu tamanho, foi bem valente. E agora vamos interpretar. Se estiveste atento, vais conseguir ajudar-me aí de casa. Pode ser? Então, onde vivia o coelhinho? Vivia numa toca, numa torre ou numa casa. Atenção, estamos a falar do coelhinho da nossa história. E o coelhinho branco vivia numa... Vivia numa casa, correto. Onde foi o coelhinho buscar as couves para o caldinho? Temos aqui três hipóteses. O coelhinho foi à frutaria. O coelhinho foi à horta. O coelhinho foi ao mercado. E então, onde é que foi o nosso coelhinho buscar as suas couves? O nosso coelhinho foi à horta. Quem entrou em casa do coelhinho? A formiga-rabiga, o boi ou a cabra-cabrês? Qual destes três é que entrou em casa do coelhinho? Foi quem? Foi a cabra-cabrês. Aquela grande marota que até se vê na capa do livro a retirar a chave ao nosso coelhinho. E quem conseguiu vencer a cabra-cabrês? Temos novamente três hipóteses. A formiga, o boi ou o coelhinho? Foi a formiga, a mais pequena de todas. Se nos seguiste no bloco anterior ou se já trabalhaste este assunto na tua escola, lembras-te qual era o sinal, o nome do sinal de pontuação que nós utilizamos quando fazemos perguntas, quando queremos formular questões? É o ponto de interrogação, que ali está no final da nossa pergunta. E quando respondemos, usamos novamente o sinal de pontuação, ponto de interrogação? Não. No caso, utilizamos o ponto final. Muito bem. E aproveitámos e fizemos já aqui também uma revisão. E agora o nosso desafio. Mas calma, o nosso bloco ainda não acabou. O que sabes sobre os coelhos? Ou o que sabes sobre coelhos? Atenção, não estamos a falar do coelho inventado da nossa história, porque os coelhos que eu conheço são um bocadinho diferentes. Então, qual é o meu desafio? É que tu pesquises acerca dos hábitos e características deste animal. Eu estou a deixar-te a sugestão do coelho. Se quiseres escolher outro dos animais que entram na nossa história, também o podes fazer. Já sabes, podes pedir ajuda em casa à família, podes fazer uma pesquisa na biblioteca da tua escola, ou utilizando o computador, ou enciclopédias, para saberes um pouco mais. Trabalhámos aqui a história. É o conto do nosso coelhinho branco. E vamos agora. Coelhinho, cabra, o som C da letra... Desculpem, o som Q... Ai, que eu já me estava a enganar. O som Q da letra C. E temos aqui a representação do C, maiúsculo, manuscrito e de imprensa. Temos a representação do C em símbolo de braile. E temos a representação do C minúsculo, manuscrito e de imprensa. E claro, temos também a representação da letra C em língua gestual portuguesa. E já sabes, deixo-te sempre o convite. Se quiseres, podes aproveitar e treinar. Olha, e no final podemos fazer um bloco com ajuda em que consigamos fazer o alfabeto inteiro. Acho que era bem interessante, não achas? Acho que vamos pensar nisso e fazer-o. E agora vamos ver. Vamos ver aqui uma pequenina animação. Ora, entra um cão na nossa história do coelhinho, não é? Então vamos aproveitar e vamos ver esta animação. e vamos ver em que aventura se meteu aqui o nosso cão, com C e som Q. Convido-te então a assistir. Cá em casa tem um cão, que cuida muito da imagem. Come couves e curgetes, corre e faz canoagem. Queres conhecê-lo? Corrida, canoagem, são os seus desportos de eleição, porque começam com a letra C de cão. Quanto a comida, é bastante esquisito. Se não tiver um C, diz que não. Carapau, cenoura, melancia, coco e curgete não podem faltar à hora da refeição. Não foi fácil fazê-lo acreditar que cenoura e melancia se escrevem com um C e não com um S. Cá, Cé, Cí, Cocu. Cá, Cé, Cí, Cocu. Repetiu como se mais letras não houvesse. Aprendeu depressa que cão se escreve com um C minúsculo e não gostou. Cão que ladra não morde, disse-lhe eu. E acalmou, porque assim, por um instante, tornou-se num cão com C gigante. E tu, quantos C levas na lista do supermercado? Carne, cebolas, tocinho, brócolos, cereais, maracujás. Então, até já, nosso amigo cão. É verdade, o nosso cão que queria ser cão com C maiúsculo. Mas diga-me uma coisa, há ali na animação uma altura em que o nosso cão consegue mesmo ser cão com C maiúsculo. E porquê? Tu já sabes a resposta. Pensa lá um bocadinho. Porque a palavra cão está no início da frase. E as frases iniciam sempre com letra maiúscula. Vês como sabias? E nem sabias que não tinhas apercebido já. Eu estou sempre a dizer-vos que vocês conseguem e que estão a evoluir muito. Tenho que começar a acreditar mais em mim. E em vocês também. Vamos falar mais e vamos nos dedicar às sílabas C, CO e CU. E vamos deixar o caso das sílabas SE e SI para depois. Pode ser? E então, com o SI que tem o som, QUI, temos o castelo, temos o cão, que novamente era uma personagem que entrava na história do coelhinho branco. Temos a casa, que tem ali umas flores que me parecem, sabem o quê? Camélias. E camélias também têm o som, QUI. E temos aqui mais o camelo. E uma pergunta, o camelo entra na nossa história? Não, não entra. E temos a couve. E a couve? É verdade, o nosso coelhinho branco foi à horta buscar o quê? Couvres para fazer um caldinho. E temos aqui a cobra. Agora vamos escrever algumas frases. Estás pronta aí desse lado? Sim? Então vamos começar. Lápis apostos. Estão? Então vamos. Eu tinha deixado um recurso para vocês poderem fazer e montar em casa, que era um dado com imagens. Não sei se nos seguiste no bloco anterior ou se seguiste e não foste à página onde temos estes recursos disponíveis, mas os exemplos que eu te trago hoje, eu fiz com um dado, com o dado que eu construí. Porquê? Estar-vos a dar imagens. Vocês depois já sabem o que é. Achei que assim, se calhar, era uma forma mais divertida. E vou aproveitar e deixar-te uma sugestão. Podes não ter tinta na impressora, podes não ter impressora em casa, mas se tiveres, por exemplo, uma planificação de um cubo em casa, ou até um dado que tenhas de jogar jogos, podes aproveitá-lo. E podes fazer o quê? Não tens impressora, não tens tinta, mas podes fazer tu as tuas próprias ilustrações e colar, ou com um pouquinho de fita cola para não estragar, fazer o quê? Colocar em cada uma das faces do vosso dado. Olhem, e assim até podem reaproveitar, se o forem imprimir, ou de outra forma. Então, é uma boa sugestão e também acaba por ser uma sugestão ecológica. Então, vamos ver como é que eu fiz. Ora, tenho aqui o meu dado, que foi construído, que é uma réplica daquele que vocês tinham para montar. E? O que será? Ora, que imagem é com que fiquei? Ora, a imagem que calhou, vamos dizer assim, calhou no nosso dado, era a quê? A imagem de um dado, então o que é que eu tinha que fazer? A palavra é dado e com ela eu iria inventar e escrever uma frase. Eu utilizei esta. É o dado da tia. Que todas as palavras vocês já conseguem fazer, já conseguem escrever, já conseguem reconhecer. Claro que vocês, de certeza, aí em casa, com essa imaginação fabulosa que têm, vão pensar em frases muito melhores do que esta. Mas esta, pronto, é só um exemplo, está bem? E agora mais. Aqui tenho, com a representação em letra manuscrita. Eu tenho ao lado um 5. O que é aquele 5? Aquele 5 é o número de palavras que tem a nossa frase. Vamos só ver mais um exemplo. E agora, qual é que? Ui, lá está a nossa amiga tulipa. Eu não vos disse gosto muito dela. E aqui temos a tulipa. E que frase foi esta que eu escrevi? Eu dou a tulipa à avó. Pronto, muito bem. Espero que tenham percebido como é que podem usar e construir o vosso próprio dado. E já sabem, até reaproveitá-lo. E então, é ou não é uma maneira mais engraçada, mais divertida de podermos fazer português? Eu também achei que sim. Por isso deixo-vos esta sugestão. E agora vou despedir-me de vocês. Até ao próximo bloco. Por favor, não se esqueçam de lavar muito bem as mãos com água e sabão. Até ao próximo bloco. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL